Abertura Eu vou te dar uma prova Pode levar Vou te levar Abertura 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 De novo! Tchau! Como é isso? Não é o uso! Merda por ele! Eu vou chegar! Chame! 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 Concentre-se! Eu sei que posso contar com vocês! Eu sei que posso contar com vocês! Vai nessa! Acorreu! Pronto para o desafio! Aquele idiota! O vitorioso foi decidido! E o que está acontecendo? Eu sei que posso contar com vocês! Segundo round! Lutem! Chute o come das sombras! Tudo de uma vez! Eu tô pronto! Se precisar de mim... Vai! Até que me despegue! Você está indo, meu Deus! Você está indo, meu Deus! Você é herói! Ai, vai da sua vida! Então, então, então... Segure-te! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Devemos morrer! Eu esperava, meu Deus! Cansando você! Cansando você! Ah, não tem! Devemos morrer na minha casa! O Vitorioso foi decidido. Deixa comigo. Último round. Lutem. Caboio. Cadê seu caboio? Acende você. Vai na minha frente. Ótimo chance. Ótimo. Pode deixar isso. Ali. Eu já comecei mais. É possível. Eu perco em você. Me sobe. Ótimo chance. Deixa comigo. Vai na minha frente. Tá bom isso. Não. Acende. Consente. É tudo por isso. Descobar de mim. Júri do Flores da sombra. É tudo menos fácil. Vai! Foi eu. Acha que eu uso pra você? Eu vou pro. Se precisar de mim. Eu posso andar com você. Eu posso andar com você. Lá, vai! Ah, vem cá! Ah! 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 Tchau. Isso é muito fácil. Tudo que eu uso. Ah! Não apareça! Ah! 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 Muito fácil. Ah! Você é desprezível. Ah! Ah! Muito eu não produziu. Não vai desativismo. Tchau! Ah! Acabou ele! Acabou ele! Deixa que eu peguei! Cuidado! Atacar! Agora sim, Gabi! Kuruto! Jutsu, fora da sorte! Eu poderia fazer isso sozinho, mas vencer com os meus amigos também é legal! O vitorioso foi decidido! É isso! Certo! Conseguimos! Tchau! É tudo por enquanto! Eu vou ficar ainda mais forte! Tenho muito pra fazer no meu jeito ninja! Tchau! Tchau!